Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura A, temporal para o signo de câncer. Pessoal, a leitura A é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E na descrição do vídeo vai ter o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, peço desculpas também, gente, por ter sumido, por demorar para postar vídeo, tá? Esperem, Deus, que agora eu consiga voltar ao que era, né? A rotina. Câncer. Pagem de ouros. Julgamento. Tem alguma coisa que você tem que iniciar aqui. Vocês estão no novo caminho, né? Tem algo novo aqui que vocês estão plantando, começando. A sacerdotisa. Confiando em sua intuição. Cavaleiro de espadas, a direção que tem que seguir. Falar muito de vocês terem o conhecimento, tá? Pagem de paus. Empolgação. Vontade, tá? Força de vontade. Sabe aquele impulso? Que é o que te faz começar. É como se vocês estivessem muito empolgados, empolgadas aí com algo que vocês estão começando, ó. O mago. Algo sendo manifestado. Vocês estão iniciando alguma coisa. Então, vocês estão criando. Sabe quando, vamos supor, é um exemplo, né? Vocês estão começando um projeto novo. Gente, projeto. Tá? Ah, eu quero começar. Gente, coisa bem bobinha. Eu sempre falo, cito exemplo de fazer bolo, fazer doce. Vamos lá. Você vai começar a crochê, né? Tá vendo a mesa aqui? Foi eu que fiz. É... Você começa a fazer crochê. Aí você já sabe fazer, você aprendeu a fazer e tá fazendo peças lindas. Aí você fala, ah, eu devia vender, né? Que nem todo mundo faz pra venda. É que nem eu faço pra ansiedade mesmo. Que é maravilhoso, viu, gente? Principalmente pra gente exercitar a memória. É... Aí você vai nas lojinhas e começa a oferecer. Sabe? Começa a oferecer pras amigas. Começa a oferecer no salão de cabeleireiro. E por aí vai. Vocês estão iniciando. Vocês estão usando o que vocês estão fazendo. O que vocês sabem fazer. Que é algo que é assim. Vocês não estão sonhando grande. Vocês não estão planejando. Vocês só estão fazendo. Sabe? Colocando em prática. Manifestando. Isso é um exemplo. Tá? Não importa o que vocês estiverem fazendo. O que seja. Né? Vocês estão começando. E isso traz empolgação. Por quê? Vocês estão vendo que tem trazido bons resultados. Sabe? Está trazendo bons resultados. Vocês estão começando a enxergar as coisas de uma outra maneira. Vocês estão começando a ter uma outra percepção. Daquilo que vocês achavam que não ia dar em nada. Ou que... Enfim. Não é que vocês não davam valor. É que vocês não tinham imaginado que seria. Que traria algum resultado. Sabe? Rainha de copas. Aqui fala de equilíbrio, de intuição também. Fala de assim. É como se vocês estivessem agregando. Não só conhecimento, mas sentimento. E isso estivesse fazendo muito bem para vocês. Vocês estão tendo aqui... Estão empolgados e empolgadas com algo que vocês começaram. Que vocês não imaginavam que ia ter esse resultado. E isso está fazendo muito bem para o seu emocional. Tá? Oito de espadas. Oito de espadas é a carta que fala de... Enxergar aquilo de uma maneira totalmente diferente. Né? Vocês aqui se sentem presos. Não enxergam. Se sentem aprisionados. Né? Eu falei presos. E vocês se sabotam. Né? A carta do modificado sempre fala de auto-sabotagem. Mas assim. Isso tudo está muito na mente. Tá vendo? Porque ela está aqui embaixo. Ó. É como ela se vê. É como eu disse. Vocês não viam possibilidade nenhuma nisso. Mas vocês estão... Tendo a experiência de ver que não é assim. E isso. Essa experiência está te libertando. De crenças. Ah. Crenças. Ah. Porque eu não sou capaz. Imagina. Isso aí não é para mim. Ou então. Ah. Isso é só um hobby. Eu faço isso que nem eu falei. Só para ansiedade. Para... É como se fosse uma terapia. É uma terapia. Né? Rei de paus. Que aqui fala sobre aprender e ensinar. Mostra um casal também. Vamos ver o que mais. Seis de espadas. Aqui fala sobre seguir um outro rumo. É um novo rumo. Uma nova direção. É uma transição. Nove de ouros. É como se isso que vocês estivessem começando a fazer... Estivesse trazendo independência para vocês. A torre. A temperança. Seis de ouros. Rei de ouros. Cinco de espadas. Sete de espadas. Sete de espadas. Além disso que vocês estão fazendo. Tem alguma situação aqui. Em que isso... Isso que vocês estão fazendo. Porque assim. Fala muito de uma situação. Que vocês não enxergavam a possibilidade de nada. E essa situação. Eu não sei o que que é. Porque fala muito sobre algo que está te trazendo. Independência. E que está te possibilitando. Seguir um novo rumo. Ter a independência que vocês desejavam. Ir para outro lugar. Aqui vocês podem... Estão contando. E podem contar com a ajuda de alguém. Eu não sei quem é essa pessoa. Tá? Se é... Pode ser uma figura assim. Masculina. Mas essa pessoa. É uma pessoa que está te possibilitando. Sair de uma situação. Seguir um novo rumo. Mas essa decisão. Essa... Essa atitude de ir. Né? De... De transição. É como se isso ainda... Eu não sei se para alguns de vocês. Vocês não tomaram. Não fizeram. Tiveram essa atitude. Porque mostra que vocês ainda estão esperando o momento certo de agir. Mas a situação de vocês estarem cocriando algo. Isso já está acontecendo. Ou vocês já estão começando a fazer. Né? Câncer. A coruja. Observar bem. Prestar atenção. É igual o sete de espada às vezes aqui. Vocês estão esperando o momento certo. Só observando. Para tomar alguma atitude. Ou para agir. Para fazer uma transição. Para mudar. Talvez muitos de vocês aqui estejam falando sobre trabalho. Tá? Ah, mas eu estou vendo um casal. Ele não está falando de... De um relacionamento. Gente, pode ser também. Só que assim. Isso... De novo. Vou repetir. Que vocês estão começando a fazer. Que vocês não enxergavam. Possibilidade nenhuma. É o que vai te possibilitar sair de uma situação. Seja ela de um relacionamento. Seja ela de um trabalho. E aqui tem vocês contando com o apoio de alguém. Tá? Aqui fala dos... Os obstáculos, né? O que você tem que ultrapassar. As coisas não... Não... Não serem possíveis. Tá? O sol. Você conseguindo enxergar o que vocês têm que fazer. Qual caminho seguir. Qual atitude tomar. É... Mostra muitas conversas. E pessoas aqui te orientando. Nem todo mundo vem atrapalhar ou dar palpite. Tem gente que realmente vem pra te orientar. A mudar. Tá? É o que eu falei. Não sei se vocês estão mudando de trabalho. Se vocês estão mudando de casa. De local. Onde vocês exigem. Cidade. Enfim. Ou se vocês estão saindo de um relacionamento. Mas é uma transição. Vocês estão indo pra outro lugar. Tá? E aqui mostra vocês contando com o apoio de alguém. Vem a cobra. A estrela. Essa transição e essa mudança. É... Parte muito das suas atitudes. Tá? E a estrela vem confirmando. Que vocês estão fazendo a coisa certa. Estão no caminho certo. E fala pra você não perder a fé. Tá? Porque vocês estão num momento de mudança. Estão mudando. Assim. Pra muitos é uma mudança radical. Sabe? Quem te viu. Quem te vê. Aqui ó. Apoio de alguém. Não sei se é família. Não sei se é amigo. Amiga. Não sei. Tá? Tem pessoas te apoiando. Te apoiando. A tomar atitude. A agir. A fazer. A ter coragem. Né? Ó. De mudar. De encerrar alguma coisa. Que seja o trabalho. Que seja o relacionamento. Que quer que for. Que seja. E... Pra começar uma vida nova. Ó. Aqui fala da cautela, né? Pra não se desgastar. Pra não... Não perder nada. Porque assim. A gente sempre tem que pensar nos prós e contos. Mas aqui... Por isso vocês estão esperando. Alguns nem... Já tomaram a decisão. Já estão fazendo. Mas tem uma parte que assim. Vocês estão esperando o momento certo. Pra não ter perdas. Tá? E aqui mostra essa mudança. Essa transição. Esse momento de partir. Né? Pra uma vida nova. Câncer. Eu espero que faça muito sentido. Na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam vídeo. Compartilhem. Gratidão.